E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus e nesse vídeo eu quero discutir sobre o Galaxy S20 FE em 2023, se ele ainda é uma alternativa viável. Eu acho que é um smartphone que dispensa apresentações, só vou comentar que a minha versão é de 8GB de RAM com 256GB de armazenamento e até agora eu acho que eu tenho usado de forma satisfatória o armazenamento dele, dá para ver que eu estou usando 190GB do total, então é uma quantidade que a versão de 128 não daria muito bem para mim, inclusive se eu for trocar de smartphone eu vou ter que optar por uma versão de 256GB também, porque eu guardo muitos cursos, enfim, para complementar o estudo da faculdade, mas vamos lá. Eu queria antes comentar sobre o site do Cuponomia, vou deixar aí na descrição o link, eles estão patrocinando o canal nesse mês e eu preciso que vocês se cadastrem usando o meu link, eu preciso de 50 cadastros para a gente renovar, então eu vou deixar aí, cadastra, você vai ganhar 5 reais de cashback já, quando você atinge 20 reais de cashback no site da Cuponomia, você pode sacar o dinheiro e transferir para uma conta, enfim, e a ideia é que eles têm mais de 2 mil lojas aí que eles suportam o cashback, beleza? Então, falando aqui da parte de especificação, não tem muito o que comentar, 256 tem atendido muito bem, 8GB de RAM celular não trava e não travou até hoje, algumas coisas que as pessoas perguntam, por que ele está em tela preta? E na verdade não é porque eu ativei o modo de dormir, eu vim aqui na parte de opção de desenvolvedor, tá? E tem uma opção de monocromacia, né, na parte de cores, é aqui embaixo, simular espaço de cores e é isso que faz com que o celular acabe ficando em preto e branco, tá? Eu utilizo isso só para me auxiliar a manter o foco, para quem mexe muito com o celular, rede social, sabe que as cores que eles utilizam acabam prendendo nossa atenção, então eu uso mais para me proteger de ficar muito grudado no celular, tá bom? Então, e os aplicativos cinza é que eu bloqueio para eu não me distrair, porque agora, por exemplo, é um momento que eu quero ficar focado em gravar o vídeo, beleza? É só essas as configurações dos celulares. Outra questão, eu utilizo o Niagara Launcher, que eu acho que ele também ajuda a limpar um pouco a interface, né, não fica nada muito bagunçado, você coloca só o que você precisa aqui na tela inicial e é bem leve também, tá bom? Então, quem quiser dar uma testada nessas configurações aí no seu S20 FE, fique à vontade. Em comparação com os smartphones atuais, eu acho que não tem um substituto, né, à altura do S20 FE. O que a gente tem vai ter o A54, que lançou recentemente, e o M54, né, que são dois smartphones que eu estou até considerando realizar aí a troca pelo S20 FE, né, e se eu pegar o A54, terá que ser a versão de 256 GB. Então, eu estou ponderando, já anunciei o S20 FE, vou ver se eu consigo vender por R$1.500, R$1.400, até R$1.300, né, desde que eu consiga um preço bom aí na troca. A ideia é porque o desempenho desse smartphone é muito bom, tá, as câmeras são muito boas, mas ele já está chegando no final das atualizações de software, e eu acho interessante, né, manter sempre o smartphone atualizado, por questão de segurança, eu sou muito preocupado com esses aspectos, inclusive, eu assino alguns programas específicos de, enfim, segurança na internet, tanto pelo canal no YouTube, quanto por questão da minha privacidade mesmo, sou a pessoa mais preocupada com isso. Então, eu posso fazer um vídeo posteriormente sobre essa questão de segurança de dados, enfim, pequenas mudanças que a gente pode fazer para ter uma navegação mais segura. Mas, a ideia é que a câmera dos smartphones hoje em dia chegou num ponto que, para gravar vídeo no YouTube, já é muito bom, né, então aqui eu estou com, estou gravando com a tela do tablet, inclusive a câmera do tablet, e eu acho essa qualidade aí que vocês estão vendo satisfatória para fazer um vídeo na internet, né, eu gravo aqui em 1080p, não tem problema nenhum, não é o melhor dos mundos, não vai ser uma câmera top de linha, mas resolve o meu problema, né, que quando eu tinha um S6 Lite, eu precisava fazer uma gravação, e a câmera não dava conta muito bem. E atualmente eu já consigo gravar, enfim, com qualquer câmera intermediária, então trocar de smartphone para uma câmera pior, né, porque a câmera do S20 FE é muito boa, não seria lá um grande problema, né, nessa parte câmera e foto, tá bom? Sobre preço, é um smartphone que ainda é vendido em 2023, na faixa dos R$ 1.600,00, eu acredito que vale a pena ainda, tá, principalmente para quem não liga muito para atualização de sistema e atualização de segurança, segurança, vai ter IP68, vai ter uma câmera, assim, é uma câmera top de linha de 2, 3 anos atrás, mas ainda trabalha muito bem, vai trabalhar melhor, inclusive, que os smartphones intermediários, que eu estou pensando em fazer a troca, né, o A54 e o M54, então, enfim, eu acho que fica aqui as alternativas mais recentes, né, para considerar, que são justamente esses dois smartphones, mas eu acredito que vale a pena ainda comprar o S20 FE em 2023, porque ele é um smartphone muito redondo, né, ele não tem grandes fraquezas, exceto a questão da bateria dele. Então, eu estou aqui carregando com um carregador por indução, eu não sei se ele é o grande problema, tá, mas eu estou sentindo que depois de tantos anos utilizando o celular, a bateria não está mais chegando ao final do dia, né, às vezes ele descarrega ali comigo no ônibus voltando para casa, eu fico com 3%, 2%, às vezes eu estou ouvindo um podcast, né, no final do dia, cansado já, e ele descarrega. Então, assim, não dura mais o dia todo comigo, eu não acho que meu uso é tão intenso assim, como eu comentei, eu sou um tipo de usuário que costuma bloquear ao máximo as distrações no celular, então, eu uso muito pouco rede social, apesar de ter um canal no YouTube, apesar de fazer envios diários, eu tento regular muito o meu uso, para eu não me distrair. E ainda assim, a bateria não chega para mim no final do dia, tá, e esse seria o principal motivo de trocar o smartphone, ou trocar a bateria dele. Eu vou ver o que é melhor para mim, depende muito do preço de revenda dele. Lembrando, trocar a bateria de um celular desse na assistência da Samsung sai aí por volta de 300 reais, mas se eu conseguir trocar o smartphone e ter que interar um valor inferior a esse, para mim é melhor. Eu vou estar abrindo mão do IP68, do carregamento sem fio, mas são coisas assim que eu não me importo tanto. Os três critérios que eu recomendo aí para qualquer pessoa estiver pensando em trocar o celular é considerar bateria, câmera e desempenho, tá? Eu acho que, assim, são os três pilares. Câmera ainda é um pouco subjetivo, né? Eu acho que dá até para substituir a câmera pela tela do dispositivo, porque muitas pessoas não trabalham com internet como eu. Então, eu entendo perfeitamente quem não valoriza tanto assim esse aspecto, até porque as câmeras hoje em dia melhoraram muito de 2018, 2019 para cá, tá bom? Então, experiência geral com o dispositivo é boa, é super fluido, não trava, eu recomendo ainda o smartphone, cuida bem dele, tá? Troca bateria, está na hora de eu trocar a bateria, então já é uma coisa que eu estou cogitando fazer, eu realmente só vou ver se eu vou trocar de smartphone ou de bateria. O que vai determinar vai ser o financeiro, né? O que for mais barato para mim, eu faço, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi curtinho, só atualizando sobre o S20 FE. É um smartphone... É o melhor smartphone que eu já tive, né? Eu tive... Enfim, eu tive o S10, eu tive o S20 e pulei para o S20 FE. Então, antes disso, eu tinha, acho que era um S5 Duo, alguma coisa assim. Só tive o celular da Samsung, né? Tive um Moto G8 também, para falar a verdade, ficou pouco tempo comigo. Mas, o S20 FE, com certeza, o melhor que eu já tive, foi com ele que eu gerenciei a maior parte do canal, mas não foi com ele que eu comecei. Eu comecei o canal com o Moto G8. Então, foi... É interessante como que... Eu realmente utilizei o smartphone como uma ferramenta de trabalho nesses últimos anos, Então, acaba que a decisão de escolher um substituto é muito importante para mim. Eu acabo gastando bastante energia e tempo, né? Cogitando qual seria a melhor alternativa e tal. Mas, felizmente, eu não acredito que tem muitas escolhas erradas para fazer. Sabe? Os smartphones já são muito bons. Ok? Então, o vídeo de hoje é isso. Mais curtinho. Links na descrição. Cuponomia. Cadastra lá, me ajuda. E a gente se vê no próximo vídeo. Deixa os comentários aí, críticas, sugestão. E até mais.